E aí galerinha, tudo bem? Vou mostrar a loja bonita Tô aqui com o Júnior e com o Rafa Ih, a minha dança é uma das minhas danças preferidas Foi-se, foi-se Pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo Imagina eu ter esse aqui no pão de queijo, seria legal, eu compraria, depende Eu não Essa é uma das minhas danças preferidas, mano, o cara mexe no burro Foi-se, foi-se Meu pai já reclamou, mas foi-se, foi-se Peste, 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 peste Foi-se, só quero foi-se Só quero foi-se Aqui, é, peste Eu posso comprar Foi-se, foi-se, foi-se Peste, foi-se, 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 foi-se Tô aprendendo a dançar essa dança. Peraí que eu tenho que mostrar a dança aqui pros caras aqui. Calma, 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 mano. Galera, voltou, ó. Que bonito! E você vai fazer um bote na loja?